Olha, aquela película escura que serve para proteger os vidros não é proibido no Brasil, mas esse ano houve mudanças nas regras quanto à instalação e por isso você vai evitar ser multado se você acompanhar agora. Vamos ver, põe no ar! O Insufilme serve para proteger o veículo de furtos e roubos, já que a película escura diminui a visibilidade da parte de dentro, mas principalmente dos raios solares. Quem deseja fazer a instalação precisa ficar atento a algumas regras. Hoje são permitidas para aplicação nos seus veículos de 50% e 35%, que são as sonalidades um pouco mais claras. As dianteiras hoje utilizam 50%, nas traseiras 35%. São as películas mais escuras, somente são permitidas nas traseiras do veículo. Hoje existem diversos tipos de películas, tem películas de segunda linha e primeira linha, porém as suas durabilidades são diversas. O Conselho Nacional de Trânsito ainda faz um alerta, aquelas bolhas indesejadas que prejudicam o motorista. Ela prejudica a visualização do condutor. Ele pode ser, com certeza, numa fiscalização policial, ele vai ser multado, tendo uma multa acima de R$ 195, e ainda cinco pontos na habilitação. Muito bem. Então, tomar cuidado aí, gente. Na hora que você for, lógico, você vai colocar aí o seu filme, aí você conversa com a pessoa que for fazer lá, ele vai te adequar, né? O negócio vai ser adequado. Mas, pronto, precisa pôr. Pro sol muito forte, né? Aí você vai viajar, mas precisa ser adequado para não tomar... E aí você vai viajar, mas precisa ser adequado para não tomar... E aí você vai viajar, mas precisa ser adequado para não tomar... E aí você vai viajar, mas precisa ser adequado para não tomar...